Música Começamos agora mais um Jornal do 14, agradecemos a sua audiência e o Guilherme Veran que está aqui conosco de novo vai comentar as notícias de Anápolis, do Brasil e do mundo. É, e de agitado, né Lorena, a lista do Fachin foi divulgada, ou melhor, a lista do Janot, né, através do ministro Fachin. E é até bom que seja divulgado, porque você pega aquela questão, ah, vazamento seletivo, selecionado, está pensando alguma coisa ali. Então, a gente tem muita coisa para falar a respeito disso aí, classe política realmente foi abalada mais uma vez lá em Brasília, não que eles não esperassem que isso fosse acontecer, mas a partir do momento que a lista torna pública, porque todo mundo tem acesso a partir do tablet, do smartphone, que seja, ou do próprio celular, então a coisa fica complicada. Tanto é, que a sessão da Câmara, eles ficaram tão abalados que ela foi interrompida. No Senado o pessoal parece que era mais tranquilo, aquela coisa toda fizeram de conta que não estava acontecendo nada. O presidente da casa, o Anísio Oliveira, também citado, inclusive disse, não, não estou sabendo de nada não. A gente podia fazer aqui um vaquinho, por exemplo, dar um celular para ele, dar um meio de comunicação para ele, porque ele simplesmente está ali, é o mundo, né. Inclusive, Guilherme, só fazendo lá dentro do seu comentário, a perspectiva para a nova eleição, para as eleições de 2018, começa a mudar. Eu imagino que agora já vai haver uma mudança, porque várias pessoas que vão ser indiciadas, que estão sendo indiciadas, já iriam concorrer agora, iriam concorrer também à eleição de 2018, né. Agora o que eles contam, Lorena, sem dúvida nenhuma, você vê que o discurso é sempre o mesmo, né. Eu não estou envolvido, eu não estou sabendo, as doações foram legais, ou seja, ninguém admite de forma nenhuma que fez alguma coisa errada. Ou se fez errado, todo mundo fez, então é normal que se faça. E não é normal, porque senão a gente pega e rasga a nossa Constituição. O que eles contam neste momento, e sendo ministros, sendo deputados, senadores, é o quê? O tal do foro privilegiado. Tendo o foro privilegiado, isso aí vai para quem? Para o Supremo. O Supremo, a gente sabe que é a tartaruga dos tribunais. Demora muito, mesmo por conta do volume, são 11 ministros, a coisa é muito demorada. Então, eles contam com essa letargia da justiça. Ninguém quer ir para quê? Para o Juizado de Primeira Instância. O exemplo maior é o juiz Sérgio Boulos, porque lá chega, é julgado e a pena sai rapidinho. Mais rápido, né. Pode ser que com isso, por causa da demora, da lentidão do STF, esses políticos indiciados venham a concorrer e talvez até ganhem outra eleição. Não tem dúvida nenhuma. Então, está se batendo muito nessa questão do fim do foro privilegiado e eu escutei quem? O Álvaro Dias falando. É um senador da República, o nome dele não está citado. Ele quer o fim do foro. Mas você acredita que vai acabar o foro? Ainda mais nesse momento? Jamais. Nem com pressão popular. Você pode colocar revólver na cabeça deles que ninguém vai querer o fim do foro. Ninguém quer ir para Juizado de Primeira Instância. Teria que ter um mecanismo para que isso acontecesse, tivesse um resultado. E aquilo que a gente falou, citou até no jornal de ontem, nos Estados Unidos, ninguém, nenhuma autoridade da nação mais poderosa e rica do mundo, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, tem que for privilegiado. Por exemplo, Donald Trump é um abilolado, louco, alguns acham que sim, outros não. Um juiz de Primeira Instância pode citar. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, é um cidadão comum, ele serve a gente, ele é um servidor público também. Muitas vezes a gente esquece que o político que a gente elegeu é um servidor nosso. Ele está lá para trabalhar a favor da gente, não contra, como eles vêm trabalhando ultimamente. Então, cito mais uma vez para quem não ocupou o jornal de ontem, Estados Unidos foram privilegiados? Zero. Ninguém tem que foram privilegiados. No Brasil, essa verdadeira aberração aí. Inclusive, não só políticos, né, Guilherme? Até a questão dos magistrados. Eu acho que deveria ter um julgamento normal, o mesmo condicionado a toda a população. Porque não é pelo título, ou pelo diploma, ou pela posição, que isso deveria ser assim, né? Deveria ser diferente. A gente pega até o exemplo aqui do juiz Nicolau, né? Da construção do edifício lá do tribunal lá em São Paulo. Ele foi arrolado juntamente com o Luiz Estevam. Qual foi a pena para o Nicolau? Ele foi aposentado compulsoriamente e recebe seus vencimentos. Então, acho que deveria mudar para todos. Não são políticos, né? Isso não é uma punição, isso é um prêmio, né? É aposentado e continua recebendo. Ah, foi iniciado, envolvido agora. Não é bem assim, não. Pegue, é aposentado e continua recebendo normalmente. É uma verdadeira aberração que acontece nos países. É uma coisa assim inacreditável. Inacreditável. É verdade essa. Mas vamos falar de pesquisa de preço? O Procon de Anápolis fez uma pesquisa de preço em ovos de chocolate, analisando 59 itens nos dias 6 e 7 de abril. Exatamente. Entre esses 59 itens, Lorena, 5 foram de caixa de bombons, que também são muito consumidas, né? E 54 diferentes tipos de ovos de chocolate, de tamanhos, né? De peso, diferentes. É aquela numeração sempre. O fato é que toda a numeração permanece a mesma, mas parece que a quantidade de grama diminui, né? E foram comparados os produtos encontrados, e no mínimo 3 dos locais visitados. Você pegava ali os diferentes tipos, né? Segundo o Valeriana Abreu, é muito comum, e é claro, um mercado que é livre, aberto, a diferença de preço nesse período. Então, cabe o quê? O Procon propor essa lista, você encontra no site da prefeitura, essa informação do site da prefeitura, você encontra a lista de todos os supermercados, os mais conhecidos, os maiores da cidade, que foram visitados, com os preços especificando o tipo de chocolate, o tamanho, a caixa de bombons, então está tudo especificado. Não tem porquê você pagar mais caro. Um favor que o Procon fez para a gente, inclusive. Muito bom, né? Essa ideia é ótima. Isso. E aí você economiza tempo e dinheiro também, porque às vezes a pessoa fala assim, vou comprar aqui mesmo porque eu vou gastar gasolina pesquisando, então está aí uma facilidade na sua mão, o Procon disponibiliza a lista pelo site da prefeitura. E vale ressaltar a observação final aqui, é que lojas da mesma rede, veja só onde a gente chega, lojas da mesma rede podem ter preços diferentes. Lundibriar o consumidor. Não, não dá para entender, né? A loja da mesma rede, nesse mercado aqui vai ser um preço, um outro vai ser outro, depende da localização, depende do poder econômico de cada um, e existe isso muito aqui na cidade de Anápolis, sabemos disso sim. Então vamos ficar de olho aberto e pesquisar, né? Vamos lá acessar o site da prefeitura e pesquisar os preços que vai facilitar muito a sua vida. É, e essa pesquisa vai até facilitar, você não precisa nem ir loco, deslocar para um para o outro, você já tem a lista ali. Agora tem um detalhe também, se a lista estiver diferente do preço na hora que... Leva a lista, imprime lá, faço igual eu, imprimi a lista, inclusive. Leva lá, fala, mas peraí, o PROCON pesquisou esse preço, por que está esse outro preço aqui? Por que está essa variação? Então você, o mínimo que deve fazer é questionar, argumentar. Se você frequenta, geralmente, você começa para o mercado, você vai ter aquele gerente amigo lá, você vai poder trocar aquela ideia. Eu sempre faço assim. E o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, manda abrir inquérito para investigar ministros, parlamentares e governadores. E os números são assustadores. Todo mundo já esperava que fosse um número grande, mas a coisa realmente chocou. Se é que alguma coisa ainda choca os brasileiros, mas sem dúvida nenhuma, foi chocante no sentido de pensar nas mãos de quem a gente está. Quem está dirigindo os nossos destinos? Quem está fazendo o quê em nosso nome? Porque se estão lá, porque tiveram voto. Eu, Lorena, você. Nós somos totalmente responsáveis. Nós somos corresponsáveis, sem dúvida nenhuma. Mas só que a gente vota para... Eu tinha até o corresponsável. A gente vota para que as pessoas façam bem. Agora, se eles estão fazendo mal, a alternativa que a gente tem é o quê? Pressioná-los e na próxima eleição não votar nessas pessoas. Mas os números, Lorena, né? E todo mundo gosta muito de números. É claro, estão sendo amplamente divulgados, todo mundo tem acesso, mas a gente fala aqui para repercutir, para dar a nossa opinião, né? Nove ministros de governo, veja só, né? Nove ministros. Praticamente um quarto dos ministros, né? Vinte e nove senadores, de 81. Um terço do Senado. Praticamente um terço do Senado. 42 deputados federais. Aqui o número foi baixo, né? Mas a gente acredita que, posteriormente, outras ações devem ter mais, né? Eles foram determinados pelo ministro Edson Fachin, o relator da Operação Lava Jato. Ele que entrou no lugar do falecido Teori Zavascki. E essa lista de nomes, ela faz parte de um total de 108 alvos. Inclusive, Guilherme, vale ressaltar que, antes dessa lista, eram investigados políticos de oito partidos. Agora dobrou. Dobrou. Para 16 partidos. Ou seja, não é só o PT. E praticamente a metade dos partidos de existência. Porque a gente perde a conta, né? Cada dia nasce um partido novo, a minha última conta tinha mais de 30, né? Então, praticamente a metade. É aquilo que a gente fala. Não se restringiu a PT, PMDB, PSDB, mesmo os menores partidos, todos pegaram... Todos. As grandes fatias do bolo... Os menores também... Os menores, né? Pegam ali aquele restinho, sempre pegam alguma coisa, né? E os ex-presidentes, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff também citados. A Dilma, como sempre, falou que ela está sendo objeto de relação seletiva, né? Aquela coisa. Meu Deus do céu. Melhor nem falar nada, não. Até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também foi citado. Ele disse que prefere não falar nada que ele quer saber o teor do que foi falado. Assim como o Renan Carreiros também falou a mesma, teve a mesma postura. E é bom que parece uma coisa assim que passa de família, né? Renan pai, Renan filho. Lobão e Lobinho. Jader Barbário e o filho do Jader Barbário. E por aí vai, né? E novos apelidos surgiram, não é? Um apelido simpático para o Pécio Lobão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é muito magrinho, né? Muito miudinho, né? O Esqualido. Mais um agora. Eu não sei se vocês, com certeza, não devem lembrar, né? Mas na minha geração, os anos 70, as revistas em quadrinhos, tinha um personagem que chamava Esqualidos. Esqualidos. Ele participava das aventuras do Mickey ali e se parecia muito, inclusive, com ele. A gente fala um tom de brincadeira, mas é uma coisa ridícula, né? Você ter apelidos, o Lindbergh, Lindbergh Farias, também conhecido como Lindinho e também feio, né? Então, por aí vai. E o fato, também, que surpreende a gente, e ao mesmo tempo não surpreende, é o nome de políticos goianos envolvidos também. O que demorou, né? A gente percebe que há uma concentração muito grande no Nordeste de políticos envolvidos, principalmente na Lava Jato, que são do Nordeste, né? E o Goiás, geralmente, fica fora do foco, desse foco. Mesmo porque a participação de Goiás no Congresso, a gente sabe que... Aí vem o porquê, né? Ah, mas por que? Que Goiás... Goiás não tem político corrupto? Claro que existe, mas é a questão da predominância do poder. As grandes comissões, geralmente, são dominadas, né? Pelo Sul e Sudeste, Nordeste, aí o Norte e o Centro-Oeste ficam um pouquinho por fora, né? Bem que o Norte é um representante forte, né? O Roberto Jucá. O Roberto Jucá é líder de qualquer governo que se estabeleça. Isso, a Arnei também. Desde a época do Fernando Henrique XII, está lá, forte, 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 né? É o Jucá, é o Caju, exatamente, eles deviam ter. Entre os goianos, os citados aqui, o Daniel Vilela, que é deputado federal pelo PMDB, e seu pai também, Maguito Vilela, ex-senador, ex-governador, ex-prefeita de Aparecida. E o Daniel Vilela, Guilherme, já se sonda que seria o nome indicado pelo partido para ser candidato a governador do Estado de Goiás. É aquela queda de braço que a gente sabe, né? O Marconi, provavelmente, vai tentar fazer seu candidato, seu sucessor, o vice-governador, o José Hélito. Já falou que vai ser o José Hélito. O PMDB tenta se agrupar em torno de um nome, e às vezes a gente sabe que, se bem que o índice você pode esperar tudo, ele sempre fala, não, vou cumprir meu mandato na íntegra, e todas as vezes ele pula fora da prefeitura para ser candidato ao governo do Estado e perder. Dessa vez, acho que até a própria idade, aqui não vai preconceito nenhum, a gente até admira a pessoa que trabalha até a idade, mas a gente sente que não tem aquele pique, mas não tem como. Até para a própria campanha, que é muito desgastante. Claro, desgastante. O Daniel Vilela é um jovem nome do PMDB, uma estrela de ascensão, deputado federal, então, vamos tentar, em torno do Daniel, fazer o próximo nome. O que acontece? também que apoiou o Ives e vem apoiando o tempo todo, pensaria em uma composição com o PMDB, mas eu acho que vai acontecer esse rato. Aí, Democratas deve ter candidatura própria ao governo do Estado, se é que o Ronaldo vai querer alçar o sonho maior de ser presidente da República. Aliás, é o contrário, o Democratas queria lançá-lo como candidato, que já estava repercutindo isso, e já desistiu. Por enquanto, já desistiu, disse que ele já não vai sair mais como governador, que ele vai estar apoiando a candidatura, possivelmente, do PMDB. Então, resta saber e que desgaste isso vai trazer também, porque o Ronaldo, por enquanto, não está envolvido em nada. É claro, evidentemente, a gente confia na firmeza dele, é o senador que mais se destaca, inclusive, entre os três goianos. Vai valer a pena você apoiar uma candidatura envolvida, como o Daniel Villela, votar-se, tem que ter toda a comprovação, é apenas abertura de inquérito, mas vai valer apenas esse desgaste? Não sei se vai. Então, é saber quem vai sobrar dessa depuração todinha, quem não está envolvido em um nome ou outro, para ver o que acontece nas candidaturas do ano que vem. Mas, o que a gente falou, a letargia do Supremo pode e vai fazer com que diversos homens desses aqui possam ser eleitos. A tal da lista fechada que eles querem também é outra maneira também, é outro subterfúgio, o nome não aparece muito, mas é sendo votado da mesma forma. Então, o jogo está sujo, 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 de todo lado. A classe política age de maneira corporativa, todo mundo lá tentando cooptar votos, vamos pressionar o Temer, quer passar a reforma da Previdência, mas e aí, como é que a gente faz? Foram privilegiados, vai ter, não vai ter? Reforma Política. Balcão de Negócios. Balcão de Negócios. E está muito escacarado, agora ninguém está escondendo mais. Estão citados o Daniel Vilela e o Maguito Vilela, daqui a pouco a gente traz até as falas deles, se você puder trazer a justificativa para a gente. Governador Marconi Perillo também do PSDB. Iris Rezende, vejam só, prefeito de Goiânia, também citado. Demóstris, lembram-se dele? Demóstris Torres, ex-senador também foi citado. Ricardo Fortunato, esse aqui eu não conheço, ex-prefeito de Trindade. E também o Sandro Mabel, o Sandro Mabel que é quase um ministro informal do governo Temer. Assessor, braço direito do Temer. Está sempre lá do lado, mas o Sandro Mabel, inclusive, eu já até antecipo aqui as falas, depois a Lorena traz as outras, o Sandro Mabel não foi encontrado para falar nada, mas a assessoria disse que ninguém viu o seu nome na lista do Fachin, mesmo porque, segundo ele, não deveria estar. Então, em relação ao Daniel Vilela e Maguito Vilela, o que eles falaram, Lorena, para a gente? Acho até que eles deveriam agir de maneira diferente, porque cada um é cada um, são indivíduos, deveriam responder por si, mas já que eles se manifestaram de forma conjunta, vamos falar, as campanhas de Maguito Vilela em 2012 e de Daniel Vilela em 2014 foram feitas inteiramente com recursos contabilizados conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral e aprovadas pela referida Corte. Exatamente, é a justificativa de sempre, de todo mundo, né? Eu vou participar do Marconi, depois você faz a do Ives, pode ser? A do Marconi é importantíssima. Tá certo, em relação ao Marconi, a defesa do governador e as informações do site G1, a gente dá o devido crédito aqui, formou que vai aguardar o teor da citação para se pronunciar. Segundo eles, até o momento foi apresentada apenas uma relação de nomes no bojo de uma delação premiada sobre análise ainda do STF, tendo o ministro Fachin se limitado a remeter a outras instâncias documentos para análise, não havendo, portanto, qualquer inquérito aberto, sendo impossível uma manifestação acerca de citação sem a devida contextualização. Ainda segundo a defesa, o governador acredita na justiça, não poderia ser diferente, e também na elucidação dos fatos, sendo que irá esclarecer qualquer questionamento assim que conhecer as circunstâncias das alegações apresentadas. O Iris Rezende, como todos, foi surpreendido por uma estranheza, e que não estranhou a citação do nome dele na lista do ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso do relator Edson Fachin, todos os recursos das minhas campanhas foram eleitorais, eleitorais foram apresentadas ao Tribunal Regional, eleitoral e devidamente aprovadas. Expresso minha total tranquilidade sobre o assunto e ele se coloca à disposição para colaborar com qualquer investigação. Isso são palavras do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Exatamente, é aquela questão que a gente fala, ninguém admite nada, a citação, é claro, tem que ter investigação, mas meu nome não está lá citado, o senhor tem certeza que não está, o assinante aí também não está, espera lá, se está citado, alguma coisa houve, e se existe uma coisa assim, em termos de organização, a empresa da Odebrecht é tão organizada que até propina é contabilizada, contabilizada de que forma? É claro, é mostrada pública, mas tem o departamento de propina, tudo organizado. O próprio departamento de contabilidade foi criado o departamento de propina, ou como dizem os americanos, o Burberry Department. Então, é tão organizado e o crime organizado, ele, por um lado ruim em relação a eles, é isso aí, porque sempre que tem uma investigação, você acha tudo, todo o dinheiro que eles dão, eles relacionam, essa pessoa recebeu tanto, tal dia, a conta foi essa, é tudo organizado, o crime organizado, o crime, para ele ser bem sucedido, nesse caso, ele tinha que ser desorganizado, não tinha que guardar o nome de ninguém, não tinha que guardar documento nenhum, então está tudo documentado pelo Odebrecht, nenhum desses delatores é louco de falar alguma coisa que depois eles possam ser desmentidos, a delação premiada ser anulada e eles passarem longos anos ou longas temporadas na cadeia, inclusive o maior deles, o Marcelo Odebrecht. Então, acho que a coisa está documentada, é uma questão de tempo, para ver o que acontece. E o Demócio Néstor disse que era um político com credibilidade, com potencial candidato a presidente, inclusive na época. Sugeriam-se isso, e ele então, a defesa dele, informou que ele desconhece o teor das delações, mas pode afirmar que independente do seu conteúdo, nunca recebeu qualquer doação sem a devida declaração eleitoral. Lembra também que sua prestação de contas eleitoral foi aprovada integralmente. Está pronto também, mais uma vez, para mostrar que está tudo dentro da legalidade e ele respeita muito os eleitores dele, inclusive não é mais senador, mas continua no Ministério Público. Isso, em relação a eleitores, eleitores, o senhor não tem mais, o senhor demonstra isso. Bom, Ricardo Fortunato, ex-prefeito de Trindade, de que forma ele se expressou, Fortunato disse que ficou surpreso, nossa, meu nome está lá, ficou surpreso, claro, todos vivos, mas ele expressa tranquilidade sobre a citação do nome dele na lista e vai aguardar, mais uma vez, o teor da citação para se pronunciar. Mas de antemão, ele ressalta que nunca recebeu doação sem declarar ao TRE, que a prestação de contas eleitoral foi aprovada integralmente pelo tribunal e diante disso tem a certeza do arquivamento. Ou seja, essas contas, por que o TRE aprova? Eles vão alegar sempre isso, não, a prestação de contas foi aprovada, o problema é o tal do Caixa 2, ah, vão falar, mas todo mundo não se faz política no Brasil sem Caixa 2. Então você tem que ter uma conversa mais tranquila, as instituições estão balançando, isso falava do ex-presidente Fernando Henrique, a gente tem que ter calma, cuidado com o assaltamento, a precipitação, acho que não tem que ter calma nenhuma não. Ou a gente faz essa depuração, aproveita essa oportunidade, então a gente pega a Constituição e simplesmente rasga, rasga. Caixa 2 é crime ou não é crime? É crime. Então, vamos apurar, não vamos passar a mão, a partir de agora vai ser diferente. O que passou, a gente pega e deixa, porque não tinha, não tinha regulação, tinha sim gente, tinha, evidente que tinha. E em relação ao Estado do Mabel, que seria o último citado, a gente até falou, não foi encontrado para falar. Isso. Então, são essas questões que a gente entende que muitas vezes aborrecem a gente, porque nos prejudicam no dia a dia, a economia está paradisada, o salário dele, salário, um dia é um salário bom, vamos trazer uma notícia boa. Mas não basta o salário, você tem que ter um algo mais, um plus no salário, é uma tristeza. Vamos trazer então, enfim, uma notícia boa, o Senado aprova o documento único de identificação pessoal. Exatamente, ele vai juntar aqui os dados biométricos, claro, além do, FG, CPF, carteira de habilitação e o título eleitor. O título eleitor vai servir para alguma coisa, gente, vai servir para alguma coisa, porque o título eleitor não serve para nada no Brasil, a gente até brincava aqui antes, você vai com o título para votar, só o título, você não vota, você tem que levar a identidade. É engraçado, eu vou votar, eu sempre questiono isso, eu vou votar e eu sempre fico na dúvida, toda eleição eu fico, gente, e o meu título, eu não sou desorganizada, mas eu não sei onde ele está, eu nunca sei, aí eu tenho que vasculhar minhas coisas, procurar para encontrá-la, aí eu sempre encontro, mas eu fico assim, meu Deus, eu tenho que procurar o título, perder tempo procurando o título, eu voto só com a identidade, aí eu tenho que pesquisar, porque eu não entendo, eu não consigo compreender por que que eu vou votar, eu sou eleitora, minha identificação é o título de eleitor, mas ele não serve. Então, se eu levar a identidade, eu voto. Você vota, ele serve exclusivamente para você saber a zona de exceção, mais nada. Mas se você não leva o título, eles pesquisam lá, eles encontram a sua zona de exceção. É claro, então o título é um documento inútil, entre vários que a gente tem no Brasil, carteira de estudante, por exemplo, inútil, inútil, porque a gente só, mais de 90% das carteiras de estudante estão no mercado, são falsas, patrocinadas pela UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que é a UNE também, das instituições inúteis do Brasil, a UNE é uma delas. Só serve para emitir carteira de estudante, doutrinar alunos em faculdades, a ideologia que está no passado, que foi embora, foi varrida por lixo da humanidade, e emitir essas carteirinhas e fazer protestos. Em 92, ela teve sua utilidade, os caras pintados, quando o Lindbergh surgiu, ainda era um estudante aparentemente sério, os caras pintados, aquela coisa toda, mas de lá para cá, se perderam. Felizmente, o tal do documento Brasil é excesso, a burocracia, a gente está de autenticidade. Mas aí vem uma notícia boa, o Senado aprovou então essa unificação, esperamos que seja realmente uma solução viável para nós, até para parar de gastar, gastar com papel, gastar com plastificação desses documentos, porque isso gera um ônus para os cofres públicos, e quem paga somos nós. Isso é chancelado, a empresa pela Casa da Moeda, que é uma casa séria. Enfim, uma notícia razoável. Como a gente fica feliz com a notícia dessa, algum documento, agora a gente vai poder reunir tudo num só. Que coisa boba, né? Por que ninguém pensou nisso antes? Enfim. E trazendo as notícias internacionais, foi encontrado, foi achado uma carta, perto de um ônibus no Borussia. Do Borussia, na semifinal, ou melhor dizer, na fase quarta de final da Liga dos Campeões da Europa, o Borussia jogaria em casa, contra o Mônaco, mas o ônibus, assim que saiu do hotel, teve essa explosão, inclusive, o zagueiro Marco Bartó, ele ficou ferido, nesse incidente. Estão analisando, se tem um teor, de algum grupo terrorista, ou de algum grupo radical, de teor islâmico, né? Porque, é certo que a torcida do Borussia não fez isso, não vai atacar a sua própria delegação, muito menos a torcida do Mônaco, que a torcida pacífica, né? Uma procuradora, ela revelou que a carta foi achada, perto do local, e essa carta que a gente falou, que está sendo analisada, a partida foi adiada, e acabou acontecendo hoje, né? Entre a surpresa pelo placar, na rodada, foi a vitória da Juventus, o Barcelona por 3x0. Vitória em si não, mas o placar 3x0. Mas o Barcelona, depois reverteu aquele placar, adversos 4x0, para essa Jair Maria, se é por 6x1, tudo é possível, mas a Juventus atropelou o Barcelona, sem dúvida nenhuma, atropelou. E continuando falando de esporte, então, a Nápoles traça metas para competir, na Série D. Isso, uma entrevista do José Paulo Tinazo, falando da interação que vai haver, o técnico Valdemar Lemos permanece, para a disputa da Série D, isso é importante, no ano passado, houve esse problema de continuidade, ele não permaneceu. A Nápoles chegou até a fase 4 de final, quase, subiu para a Série C, então, vai ter a interação entre o profissional, e as categorias de base, serão comandadas pela Alain George, que já é conhecida, nossa cidade, essa interação para tentar achar talentos ali, que possam ser utilizados no time profissional. A maioria do elenco permanece, no máximo, uns dois ou três devem sair, e os quatro ou cinco jogadores, segundo o Tinazo, vão ser contratados para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, que é a única alternativa do Anápolis, para ter calendário nacional ano que vem, subir da Série D para a Série C, ser um dos quatro primeiros, para o ano que vem a gente ter calendário. Mas, o importante é que o trabalho continua enchefiado pelo José Paulo Tinazo, que é hoje o Homem Forte do Anápolis. Trazendo, então, essas últimas notícias, nós encerramos mais um Jornal do 14, e agradecemos a sua audiência. Até mais. Legenda Adriana Zanotto